Emanuel, 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 seu nome é maravilhoso, seu nome é consenheiro, seu nome é vice-feira da paz. Emanuel, 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 de insistência do nosso… Mede-não, contem a de ,, o tempo de nós, mede-não, contem a de ,, o tempo de nós. Posso falar como dizer ? Vida por vida, Elida, Por amor ao pecador, o milhante se baixou Por amor ao pecador, o amor de mim E o amor está no céu Por amor ao pecador, intercedendo ao Pai Por amor ao pecador, mas numa pobre cidade lhe nasceu Uma manjedoura lhe nasceu Maravilha que Deus mostrou, obedeceu e ensinou Seu nome encanta, é Manoel E Manoel, E Manoel, E Manoel E Manoel, E Manoel, E Manoel E Manoel, E Manoel, E Manoel Seu nome é maravilhoso Seu nome é conselheiro Seu nome é muito sentido a paz E Manoel, E Manoel, E Manoel E Manoel, E Manoel, E Manoel A única É já nasceu Obrigado